Às vezes é bom também ler algo diferente, né? Só de super-heróis, só Batman, só Superman, só Marvel, só DC. E no vídeo de hoje eu vou dar uma dica bem legal, que é esse daqui, ó, o Homem Rabiscado, do editor Anemo. Eu sou o Fábio, bem-vindos ao Gakizasso! E se vocês se interessaram, né, por esse título, o link direto dele vai estar aqui embaixo, na descrição do vídeo. Vocês comprando por esse link, vocês dão uma força aqui pro canal do Gakizasso. E pra quem não segue, né, o Instagram do Gakizasso, que é o arroba Gakizasso, fiquem espertos que lá vira e mexe e rola algum review rápido de algum quadrinho que não entra aqui no YouTube. Então é interessante que vocês sigam lá e dá aquela força também, o convite vai estar aqui embaixo também. Bom, então tá aqui, pessoal, o Homem Rabiscado, material em capa cartão, uma capa bem legal com esse personagem misterioso. Parece meio corvo, né, e ao fundo aqui esse azul, achei bem bonita, simples e bonita, né. O preço de capa tá saindo R$ 84,90, mas tem descontinho aqui no link abaixo. Ele tem bastantes páginas, olha só, são 328 páginas pela editora Anemo. E esse tamanho dele é 18 por 24. Vamos ver a lateral, como que tá, ó. Olha a tela, a zona dele aqui com o título em vermelho, ficou bem legal, né. E as costas, uma pequena introdução do que a gente encontra. Aqui a gente vai encontrar de tudo, só pra vocês terem uma ideia, ó. Essa é uma história de uma senhora que escreve histórias infantis, de uma mãe que não consegue falar e da sua filha que não consegue se calar. gato mal-humorado, colecionador de raridades e outras coisas. Vocês vão entender mais ou menos, pode parecer um pouco confuso, mas quando vocês forem começar sua leitura, você vai entender perfeitamente isso. Roteira por Sérgio Lehmann e arte por Frederic Peter, o suíço, né, o mesmo de pílulas azuis, que provavelmente vocês devem conhecer. Olha que legal, essa arte aqui com duas penas, que vai ser um ponto importante do quadrinho também. Então tá aqui quem faz parte desse encadernado. Ele é totalmente em preto e branco, né, uma gramatura bem legal. Os capítulos estão divididos assim, dessa maneira. Bem interessante o layout que eles usam. A história, ela geria em torno de uma família, que temos uma famosa escritora de livros infantis, a chamada Maldi. Tem a sua filha, que ela é a protagonista, que é a Beth, que é essa daqui que vocês estão vendo. Ela possui alguns problemas pessoais, que eu vou falar já já sobre isso. E ela tem também uma filha, que é a Clara, né, que é a neta da Maldi. Numa certa noite, essa figura aí que a gente viu na capa, de pássaro, meio pássaro, meio corvo, ela vai cobrar uma dívida da Maldi. E essa vai ser a base da HQ, a Beth descobrindo o que que tá rolando, né, o que é essa dívida, quem é essa pessoa que surgiu do nada, entre outras coisas. E a Beth, ela sofre da chamada crise de afásia, onde quando ela sofre alguns ataques, né, de ansiedade, ela fica muda, ela não consegue falar, né, impossibilitando mais essas investigações. Ao longo do quadrinho, nós vamos descobrindo uma grande conspiração. Você fica até o final naquela curiosidade de ser uma jogada política, ou um conto de fadas. O autor mistura muito desses lances. A arte do Frederic, ela é sensacional, como vocês podem ver. Em momento algum, você sente a falta de cores. Encaixou bem legal o lance de ser um quadrinho preto e branco. Deixa eu colocar mais pra frente pra gente ver mais da arte, ó. É um belo título pra quem curte mistério. É um material fechadinho, não depende de nada, então, você pode comprar esse tranquilão. Ponto positivo pra editora Nemo. Me surpreendeu essa história. Bem legal mesmo. Fica a dica aí pra todos. Só não vou mostrar mais da arte, porque vai ter spoiler, ó. Uma dica não vai pra última página, quando você comprar, porque tem logo o final, né, o último quadrinho desse título. Mas tá aí, ó. Fica a dica aí pra todos. O Homem Rabiscado. Recomendo. Bom, então é isso. Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Comenta aí abaixo o que você acha desse quadrinho O Homem Rabiscado. Se interessou, vai comprar ou não, se você já leu. Comenta aqui abaixo se você curtiu. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever. E até o próximo vídeo. Valeu!